eu posso contar com o teu apoio aí querido vamos exaltar o nome do Senhor juntos agradecer e louvar a ele por tudo, o bom soldado tem que estar preparado né pastor não era eu que tinha que estar aqui hoje pregando era o pastor Jonas mas ocorreu um probleminha de agenda e eu estou aqui o pastor me avisou alguns minutinhos, quando eu cheguei no culto ele falou, Fernando ou é você ou eu ele deu essa intimação, e o bom soldado ele tem que estar preparado, o soldado não pode dizer eu não vou para a guerra, o soldado quando se alistou, Paulo diz que ele tem que estar preparado para a guerra, você é um bom soldado de Cristo? se Cristo precisar de você, você vai querido, você está preparado ou manda outro, fala Senhor eu quero, mas agora não tem gente que é assim né, Senhor eu quero, mas agora não, quem quer ir para o céu irmão? Glória a Deus pode ser agora, mas quem quer morrer? Ninguém, né irmão? Todo mundo quer ir para o céu, né pastor? mas só quer ir arrebatado né, Senhor eu quero ir, mas desta forma, assim somos nós nós queremos as bênçãos de Deus e queremos ditar as regras para Deus como, onde, quando, tempo não é verdade? Nós queremos as bênçãos de Deus, né, no cromos, no nosso tempo, no tempo do nosso relógio, né, o não sei se é o baiano, né, tinha um rapaz que trabalhava comigo, falou bem assim, eu falava, que hora? Ele falava assim, oito horas de relógio oito horas de relógio, oito horas de relógio era o jeito dele falar da terra dele lá, né, e muitas vezes nós queremos as promessas de Deus no nosso tempo Deus quando Ele faz uma promessa para mim e para você, Ele faz uma promessa no cairós, no tempo dEle e nós pegamos essa promessa no nosso tempo, e nós queremos que ela aconteça dentro do nosso tempo, mas nós esquecemos que Deus Ele é o dono do passado, presente e futuro e para Deus não existe passado e presente e futuro, Deus é atemporal, Ele está além do tempo, nós olhamos passado e presente para Deus, o amanhã já existe, para você não para Deus, o amanhã já existe, quando Deus faz uma promessa ao pastor, para Deus essa promessa já veio à existência ela já existe, você está entendendo o que eu estou falando? Mas nós como seres humanos, não alcançamos o tempo de Deus quando Deus fala para a Fabiola Fabiola, eu vou te dar, já está pronto no tempo dEle já está, porque Ele já está aquém do tempo dela, apenas Ele prepara eu e você para que possamos alcançar dentro do tempo dEle lembra quando Ele chegou para Davi lá no pasto, chamou Davi, Davi veio na casa e Deus ungiu, mandou Samuel ungia Davi como rei olha só, Davi não era rei para os homens, mas para Deus Davi já era rei já havia um são, uma promessa Deus já havia Davi no trono, quando Davi voltou para o pasto, Davi não foi para o trono quando recebeu a unção para reinar, Davi voltou para o pasto, para todo mundo Davi ainda era um pastor de ovelha, mas para Deus Davi era rei de Israel você está entendendo o que eu estou falando para você, quando Deus faz uma promessa Ele já te vê lá quando Deus fala que vai colocar Deus já está vendo você lá naquele lugar, você crê, diga aleluia diga glória a Deus e as promessas de Deus irmãos, elas não caem por terra as promessas de Deus não duram um período eleitoral de quatro anos, e às vezes o cara pede mais quatro, oito anos para cumprir as suas promessas que em quatro não deu tempo a Bíblia diz que aquilo que Deus promete Ele cumpre, porque Ele não é homem para falar e não cumprir, diga aleluia Ele está aqui nesta noite, Ele está dizendo eu sou Deus que fiz a promessa, e eu sou Deus que cumpra a promessa que eu fiz a você, diga aleluia diga glória a Deus, eu quero que você abra a Bíblia comigo no Salmo 126 é um Salmo de louvor a Deus porque Ele retirou o seu povo do cativeiro louvado seja Deus Ele continua tirando o povo do cativeiro Ele continua libertando aquele que está cativo que está preso, amarrado você crê nisso? Salmo 126 diz assim quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião estávamos como os que? repita comigo como os que? vamos de novo quando o Senhor nos tirou do cativeiro nós estávamos como os que? sonho então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre os gentios entre os povos e as nações grandes coisas fez o Senhor a estes grandes coisas fez o Senhor por nós pelas quais estamos muito alegres trazem-nos outra vez ó Senhor do cativeiro como as correntes das águas do sul outra passagem diz assim ou outra versão diz assim como as torrentes das águas do negueve não sei se a sua diz assim pastor sua diz assim diz pastor Férix pastor Férix pregou esse versículo eu lembro dessa palavra que ele pregou faz-nos voltar Senhor do cativeiro como as correntes das águas dos negueves o povo foi levado cativo para Babilônia e ali ficou por cerca de 70 anos preso servindo aos babilônicos servindo descárnio mão de obra barata e o povo ali sofrendo angustiado triste abatido quem gosta de estar preso irmãos eu estou com duas bênçãos Fernandinho e Adama irmão graças a Deus que eu já sou careca se não ia ficar nessa pandemia eles estão presos eu moro em apartamento condomínio não dá para descer direto quando está uma aglomeração irmão e criança presa só Jesus Cristo é arte na certa tanta coisa que acontece eu estou com eles no momento a empresa que eu trabalhava fechou despediu todos os 150 funcionários e eu sou a babá minha esposa está trabalhando e eu sou a babá eu fico com ele o dia todo e eu sou um poço de paciência toda paciência Deus olhou e colocou assim em mim eu recebo eu profetizo irmão amém você está entendendo eu não sou isso talvez como você mas eu estou profetizando e essa quarentena está sendo para mim uma prova de povo e como Fernandinho meu irmão ah minha esposa deu o nome Fernandinho foi Jesus que ele não herde que eu fui quando pequeno as bênçãos que lançaram sobre mim que Deus transformou em bênção foi muita maldição mas a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção Deus tinha uma promessa na minha vida e a maldição não pegou Deus transformou cada uma dela em bênção a minha esposa colocou Fernando Júnior isso é muito amor eu vejo isso como uma demonstração de amor por ela ela me vê eu quero gratificar minha esposa abençoar minha esposa e o Fernandinho é parada dura a Dames é mais tranquila mas junto os dois uma sopra o fogo pega e esses dias também tem sido fácil assim como o Fran logo em janeiro eu passei mal tive um piripaque pressão 19 por 9 fui parar no ponto de socorro batimento 120 aqui e tremendo toda a língua inchada não conseguindo falar e já nem classificaram botaram amarelo verde já me jogaram na maca abriram a minha camisa já colocaram aqueles eletrodos e já foram fazendo aquilo ali mas colocaram na minha frente aquela televisão que vai mostrando batimento eu acho que eles deveriam de colocar aquilo atrás da gente para a gente não ver irmão quando eu cheguei eu não sabia quanto estava a minha pressão quando chegou eles botaram aquilo em mim botaram aquela televisão na minha frente e eu vi aquele negócio pipi pipi 120 batimentos e não voltava e 19 e pouco eu falei pronto eu vou morrer estou solteiro está solteiro mesmo quem morre fica solteiro imagina carro pago apartamento pago mulher morena bonita filhos criados educados solteiro é eu que vou pagar na terra não é pastor só Deus irmão sempre tem um ali já chega de um Deus me mostrou Deus falou vai orando meu irmão vigia aí o povo estava assim como eu aflito cativo coração a pressão lá em cima né Fran é a preocupação a empresa fechando imagina esse povo no cativeiro irmão preocupação achando que não iam ver mais os filhos as promessas de Deus vão se cumprindo Deus tem tanta promessa agora nós vamos morrer aqui agora o que vai acontecer com a gente nós não vamos ver as promessas quantas pessoas irmão estão se sentindo assim na Babilônia no cativeiro dizendo meu Deus e as promessas será que eu chego no final do ano Deus falou Jesus ali falou eis que estou contigo todos os dias ele disse todos na agenda de Deus estava contando com a pandemia ele está dizendo eu vou estar com você na pandemia dure o tempo que ela durar eu vou passar com você na tua agenda não estava você acha que a pandemia pegou Deus despreparado na agenda de Deus estava escrito e ele já estava dizendo para você eu estou com você no meio dessa pandemia e as minhas promessas continuam valendo e continuam de pé ele vai passar com você e você vai poder contar as experiências deste momento lá na frente o cativeiro Babilônio não foi para matar o povo mas foi para ensinar algumas coisas ao povo muitas vezes vem lutas e provações que é para Deus nos provar e mostrar o seu poder a sua glória você crê nisso eu não sei como você veio aqui nessa noite mas Deus está dizendo aguenta firme o meu nome vai ser glorificado na sua vida diga aleluia eu sinto Deus aqui neste lugar irmão Deus vai ser glorificado no meio da tua angústia através dessa dor o nome do Senhor será glorificado e exaltado aí você fala irmão você não sabe o que eu estou passando você também não sabe quem está falando com você o que passou o nome do Senhor já foi glorificado na minha vida de várias maneiras o nome do Senhor já foi glorificado na minha vida através da perda de um filho nautim três meses ali do hospital metropolitano quem me conhece sabe disso primeiro filho um homem um menino o pai é tudo de bom imagina quarto arrumado tudo lindo aqui está chegando um príncipe e esse príncipe chega na nossa casa e fica alguma semaninha duas semanas passa mal vai para o hospital em coma e do hospital não sai mais você está achando o que eu não sei o que é luta o que é aprovação eu fiquei três meses dentro de um eu e minha esposa sem trabalhar não deixamos de visitar o nosso filho um dia e ali dentro eu vi Deus fazendo milagre através da nossa vida na vida de outros pais desesperados mães desesperadas que não tinham Deus e eu perguntando Deus porquê e quando eu cheguei naquele lugar Deus me falou olha porquê eu trouxe você aqui eu vi pessoas como o povo de Israel cativas na Babilônia sem ter um Deus e eles perguntavam seu filho vai sair daqui logo não é? porque vocês entram aqui cantando tão felizes está tudo bem com ele só está aqui ganhando peso mas não sabia que a palavra do médico é irreversível não tem jeito e nós entrávamos ali com óleo ungíamos todas as crianças pedimos permissão podemos ungir e ungimos os pais e ali pessoas voltaram para Jesus e ali pessoas se reconciliaram com Jesus ali a médica chegou e falou bem assim nesses 30 anos de UTI que eu trabalho num UTI infantil eu nunca vi homem e mulher como vocês eu nunca vi vocês entrarem aqui reclamando e as bombas que eu jogo sobre vocês todos os dias vocês sempre falam Deus está no controle de tudo e verdadeiramente Deus está no controle de tudo se Ele fizer Ele é Deus se Ele não fizer Ele continua sendo Deus eu orava pelo milagre mas aprove a Deus não fazer o milagre mas Ele continua sendo Deus na minha vida e na vida da minha esposa mas aquela aprovação se viu para Ele mostrar que Ele é Deus em outras vidas e aquela médica disse assim eu estou com a minha fé renovada através da vida de vocês Deus usa a nossa vida para abençoar a vida dos outros até no meio das provações você crê nisso esse povo cativo amargurado triste abatido deprimido cabisbaixo não aguentando olhar para cima talvez eu estou falando com pessoas assim autoestima baixa não sonha não tem perspectiva como esse povo aí você fala como você pode provar eu provo abra sua Bíblia aí comigo Salmo 137 abre aí olha como eles estavam com saudade de Jerusalém da Pátria Salmo 137 é um Salmo que eles expressam a saudade deles de voltarem para casa porque eles estavam presos olha aí ele diz assim Salmo 137 junto aos rios da Babilônia ali nós nos assentávamos e chorávamos quem está preso não tem perspectiva quem está preso amargurado a vida é chorar a depressão quem está preso na alma não tem alegria pode ter carro pode ter casamento bom pode ter 10 20 casas mas não tem alegria quantas pessoas que você olha na televisão é um posto de alegria que nada irmão não consegue dormir vive através de drogas aí depois você vê na mídia sabe porquê? porque está numa Babilônia espiritual está amarrado está preso está cativo ele não tem razão de viver e o povo estava assim nós não tínhamos alegria nós nos assentávamos e chorávamos quando nos lembrávamos de Jerusalém de Sião sobre os salgueiros que há no meio dela de Jerusalém nós penurávamos as nossas arpas olha o que que eles estavam se recordando dos tempos bons tem pessoa no meio dessa pandemia se recordando dos tempos bons ah Senhor como era bom estar na tua igreja outros estão lamentando Senhor porque eu não aproveitei eu podia estar todo dia na igreja agora eu não posso estar está limitada pastor a quantidade de pessoas eu não posso estar em todos os cultos se o culto estiver muito cheio eu não posso levar os meus filhos eu não posso de qualquer maneira estão lamentando muitas vezes nós não aproveitamos o tempo bom eles não aproveitaram não souberam louvar a Deus no tempo bom lá dentro do cativeiro eles queriam louvar e não podia a Bíblia diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto quantas oportunidades Deus deu a pessoas para buscá-lo para invocá-lo essas pessoas perderam essa oportunidade hoje estão se lamentando eu faço trabalho de evangelismo eu prego em ruas eu levo a palavra do Senhor e vejo quantos jovens se lamentando de oportunidade se olharmos hoje os presídios estão cheios de João Jeremias Malaquias Emanuel Joel cheios de pessoas que tinham sonhos que pregavam filhos de pastores mas que não souberam aproveitar a oportunidade e hoje estão cativos estão amarrados e dizendo Senhor como é bom estar na tua casa eu tocava eu tinha um instrumento eu louvava eu era um instrumento do Senhor mas hoje eu estou aqui amarrado mas eu quero dizer para você que há esperança para a árvore cortada mesmo que no chão a sua raiz venha morrer ao cheiro das águas brotará e dará frutos como planta nova você pode dizer aleluia a esperança ainda para você querido enquanto você está respirando Deus tem promessas na tua vida enquanto você está respirando é tempo de mudar é tempo de recomeçar e aquele povo estava assim amargurado e você quer ver mais irmãos no tempo de amargura de tristeza sempre vem o Sambalat e Tobias um atentado do inferno para te jogar na cara aquilo que você foi aquilo que você teve nossa você era tão abençoado nossa você tinha carro você está andando a pé é nossa você trabalhava naquela mega hiper super empresa multinacional agora você está trabalhando aí é sempre assim no Salmo 137 eles diziam assim que eles estavam lá chorando vinham os babilônicos para fazer o que? diziam ei canta um louvãozinho para nós aí sabe Fabiola canta um louvãozinho para nós aí canta aí dança aí como vocês dançavam lá em Jerusalém é mole irmão? o inimigo é assim é sujo o inimigo ele gosta de humilhar de pisar ele gosta de fazer isso canta aí vai lá aí eles diziam olhavam para eles e diziam como nós cantaremos alguma coisa como nós podemos cantar se nós estamos longe de Jerusalém se nós estamos longe da nossa terra nós não temos condição de louvar mas eu aprendo aqui no Salmo 126 que Deus é um Deus que mesmo no cativeiro ele nos dá razão para louvá-lo você pode dizer aleluia eu não sei o que você está passando mas Deus está dizendo para você eu vou te dar razão para me louvar eu vou te dar razão para você me exaltar você pode dizer aleluia os amigos meus foram me visitar esse tempo atrás mais ou menos um ano alguma coisa né ela foi muito gripada a esposa desse amigo meu Wesley pastor abençoado amigo meu e ela estava muito gripada dizendo eu vou no médico estou tomando remédio estou muito gripada isso está acontecendo estou passando mal e ela já tinha seus 40 alguns anos e ele também o sonho deles era ter um filho mas por problemas que ela teve fez cirurgia não conseguia engravidar e a médica não consegue mais nessa idade você pode perder as esperanças e era assim que eles estavam vivendo e após ele ir lá na nossa casa nós adoramos para Deus abençoar o dia deles curá-la nem eles nem eu sabíamos depois ele me liga muito feliz Fernando o que que é? estou muito feliz eu não sei como contar para você você é o primeiro a saber eu não contei para ninguém na minha família olha que privilégio eu não contei para ninguém aqui em casa é eu, minha esposa e você que vai saber eu falei fala logo rapaz irmão eu sou eu sou assim falar vai contar para mim eu não consigo nem dormir não consigo então se você tem um negócio para falar fala logo aí ele falou a Daniela está grávida irmão irmão você não sabe ele fez 40 e poucos anos ele também sem chance nenhuma a média tinha falado eu falei ela está o que? ela está grávida você pode glorificar o nome do Senhor? aí eu me lembrei desse versículo a Bíblia diz quando o Senhor nos tirou da Babilônia a nossa boca se encheu de alegria amém querido? e os nossos lábios de chubro assim foi na vida dele mesmo diante da adversidade Deus encheu a boca a boca deles de alegria Deus tampou a boca do inimigo e encheu a boca do seu povo Deus está dizendo eu sou Deus que tapa a boca do inimigo e enche a tua boca de louvor Davi disse no Salmo 124 vocês não estão enganados? no Salmo 34 em todo o tempo louvarei ao Senhor e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios repita comigo em todo o tempo louvarei ao Senhor em todo o tempo louvarei ao Senhor eu não sei qual é o tempo que você está passando mas eu estou dizendo é tempo de louvar é tempo de exaltar porque o milagre está chegando a tua bênção está chegando e você nem imagina você pode dizer aleluia? razão para cantar ele diz assim quando o Senhor nos tirou do cativeiro estávamos como os que sonhavam então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria eles não tinham perspectiva digo comigo perspectiva quem não tem perspectiva não sonha quem não tem perspectiva não faz planos agora Deus tira eles do cativeiro e eles dizem assim quando o Senhor nos tirou do cativeiro nós estávamos como os que sonham eles queriam dizer nós ficávamos nós estávamos extasiados ficamos perplexos Fabiola eles estavam perplexos com o que Deus tinha feito com eles sabe porquê? eles não tinham expectativa de nada mais acontecer e Deus faz talvez eu estou falando com alguém assim não tem expectativa de nada de bom acontecer mas estou falando para você que Deus faz você não está entendendo eu estou falando para você que Deus faz estou falando que Deus faz Deus está falando eu faço aleluia mas você não sabe Fernando é difícil eu não quero saber Deus está falando com você Ele faz aleluia disseram para o Wesley e Daniele não tem jeito Deus disse para ele eu faço eu dou eu abo a madre aleluia Deus está dizendo para pessoas aí na sua casa eu faço aleluia eu faço eu faço esse caroço desaparecer eu faço esse câncer regredir eu faço essa dor ir embora aleluia eu faço inimigo que vem por um caminho voltar por sete aleluia diga levanta tua mão diga aleluia a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar aquele povo que não tinha perspectiva volta a sonhar você sabe o que é isso? é você pegar alguém lá fora irmão caído mal capim e pegar ele e dizer Deus vai restaurar você não Deus vai restaurar você Deus vai te devolver tudo de novo as tuas terras eles não acreditariam e Deus faz estou dizendo que Deus não fez estou dizendo que Deus faz isso eu quero dizer ele continua fazendo ele continua libertando ele continua quebrando o cativeiro ele continua quebrando o jugo ele continua abrindo a porta e a porta que ele abre demônio nenhum fecha demônio nenhum fecha demônio nenhum tira você dali de dentro você crê nisso razão para sonhar Deus nessa noite está dizendo eu sou Deus que te dá razão para sonhar volte a sonhar você vai dormir nessa noite e Deus vai dar sonho a você e esses sonhos serão sonhos proféticos diga aleluia sonhos proféticos aleluia 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 estou falando com você aqui irmãos eu não tinha perspectiva fui uma criança rejeitada pelo pai até hoje meus filhos nunca receberam um abraço do meu pai como eu do avô deles eu não tenho um registro do meu pai quando eu cheguei falei as pessoas diziam você é meu pai minha mãe dizia você é meu pai eu cheguei para ele pequeno três aninhos falei papai você é meu pai ele disse eles dizem mas não tem certeza fez o DNA eu pequeno furaram os meus dedos e foi comprovado minha mãe não quis receber nada e sempre eu tinha eu não tenho pai eu não tenho pai as crianças tinham pai eu não tenho pai fui criado uma criança revoltada expulso de escola os professores falavam só Deus para esse menino as maldições eram tantas na minha rua que diziam esse menino vai dar o que pré esse menino vai ser um lagabundo mas Deus entrou na minha Babilônia no meu cativeiro e pegou um menino sem perspectiva irmão eu tinha sentia na minha boca adolescente vontade de matar gosto de sangue você já pensou isso? uma criança um adolescente eu falei eu vou ser terrível eu vou ser isso que falam de mim e muito mais mas o Senhor entrou na minha vida e me deu uma perspectiva nova ele disse Satanás está dizendo que você não vai ser nada e Deus me transportou transportou sabe meu irmão para a dimensão dele me levou lá na frente e disse mas eu te vejo aqui assim 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 eu falei Deus mas eu pobre assim não temos nem banheiro na nossa casa a luz que brilha aqui dentro vem do vizinho se ele ficar bravo com a gente e desligar lá nós não temos luz aqui sim e eu já fui em tanto lugar a pregar eu já entrei em tantos lugares já fui em tantos eventos e eu voltava lá atrás não vai ser nada vai ser vagabundo não pode aí Deus tocou na minha vida e disse sonha porque você sonha e eu invisto nos seus sonhos você sonha e eu realizo os seus sonhos Deus está dizendo volte a sonhar porque eu sou Deus que realiza sonhos eu sou Deus que coloca você lá onde você não pode chegar diga aleluia olha eu aqui falando para você na igreja evangélica vida olha eu aqui pregando para você aí na sua casa Satanás está dizendo você não vai conseguir teu casamento não vai vingar Deus está dizendo eu vou entrar no teu cativeiro nessa Babilônia e vou quebrar o jugo do inimigo e você vai sonhar novamente com um casamento feliz não estou dizendo perfeito porque ninguém aqui tem casamento perfeito não é pastor Félix? mas um casamento feliz eu quero profetizar a paz de Deus entrando no teu lar a bênção de Deus chegando na tua casa aí agora mulheres e homens desesperados querendo sair de casa mas quem vai sair é os demônios que estão aí em nome de Jesus você como igreja você crê em nome de Jesus? nós liberamos o milagre na tua casa aí agora razão para sonhar razão para cantar imagina irmão você sonha você sonha e quando você sonha eu não sei você irmão mas quando eu sonho Fabiola com uma coisa boa você acorda o que? Fabiola eu sonhava irmão eu sonhava irmão porque eu estava dentro do carro com a janela aberta e o meu cabelo lisinho o vento batia você estava rindo porque não era você você não é careca não é pastor? só um careca tem essa sensação irmão levanta a mão aí glorifica comigo aí irmão ó cheguei a arrepiar todinho irmão que sensação que carro nada eu nem lembro qual era o modelo do carro mas eu lembro do cabelo o vento batia eu falei gente que coisa maravilhosa batia era liso e não era de pico como eu tinha é pico não era de era liso eu falei que milagre maravilhoso irmão quando eu acordei parecia tão real Fabiola que eu falei eu vou passar a mão eu acordei não eu falei Senhor você é Deus de milagre eu acordei aí eu falei não vou nem abrir o olho aquela sensação irmão coração é mil aí eu passei a mão eu falei hoje mas sabe que me deu vontade quando eu acordei fiquei tão alegre aí eu disse você viu o que? um passarinho verde aí eu contei pra ela ela está me vendo eu falei Beto você não sabe de nada você está rindo né você não sabe de nada eu sonhei ela caiu na raizada aí quando você ri você se alegra e quando você se alegra você quer cantar diga aleluia Deus está injetando alegria em corações aqui nessa noite Deus está trazendo cânticos de júbilo e dizendo você tem mais motivo pra me exaltar do que pra chorar diga aleluia eita glória satanás está dizendo você não tem motivo Deus diz você quer o que motivo que eu te dou eu vou te dar o primeiro motivo João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele ama você e a você ele deu a vida eterna você pode louvá-lo nessa noite pode exaltá-lo se você pecou ele está dizendo o meu sangue te purifica de todo de todo de todo pecado diga aleluia diga glória Deus se você está doente ele está dizendo eu sou o Jeová Rafa o Senhor que te sara pode me louvar eu vou entrar na tua vida e vou curar você diga glória a Deus diga aleluia 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 Senhor eu estou feliz Pai porque nessa noite o Senhor é o Deus que está quebrando os cativeiros o Senhor está quebrando o jugo da Babilônia de Satanás aqui neste lugar pessoas meu Deus que acham que não tem motivo para se alegrar mas o Senhor está se revelando aqui nessa noite como Deus da alegria aleluia Abacuque diz na sua oração ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na oliveira e o fruto da vida minta ou não produz todavia eu me alegrarei no Senhor diga todavia eu me alegrarei no Senhor não são as circunstâncias que me fazem me alegrar no Senhor mas é quem ele é para mim quem ele é para mim quem ele representa para mim a dor vem as portas se fecham mas ele continua sendo Deus e eu adoro pelo aquilo que ele é não pelo que ele faz pode não dar fruto mas eu continuo adorando pode estar doendo mas eu continuo adorando pode a porta estar fechada mas a qualquer momento ela vai se abrir e eu continuo adorando as circunstâncias irmãos não limitam o meu louvor pelo contrário pelo contrário elas são combustíveis Paulo e Silas estavam ali pregando e são aprisionados e apanham e a Bíblia diz que perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam inos ao Senhor e a Bíblia diz que de repente veio um terremoto do céu e abala as estruturas daquelas cadeias e todas as cadeias são abertas de todos os presos se há cadeias aqui nessa noite quando você volta a sonhar e começa a exaltar o nome do Senhor através do poder do louvor as cadeias caem por terra os demônios vão embora e estremecem pelo louvor da igreja de um coração grato diga a glória a Deus e ele disse assim a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria olha o que eles dizem agora então se dizia entre os gentios olha que interessante muito obrigado Vitor eu te cansei mas a tua mãe está aqui assumindo esse fato eles dizem assim agora nós estamos louvando olha agora nós voltamos a sonhar agora nós voltamos a louvar e olha o poder do louvor o que ele faz eles estão sonhando e o sonho produz alegria alegria produz o louvor quando você está alegre você consegue produzir louvores lindos mas mesmo em meio tribulações porque na arpa eu lembro que os mais belos hinos e poesias foram inscritos em grandes tribulações não foi isso? você veio da tribulação de Deus você conhece até no meio da tribulação eu canto e quando você começa a cantar hino de louvor ao Senhor você chama a atenção até dos inimigos a Bíblia diz pastor que agora as nações gentios os outros povos babilônicos aqueles que não que vinham a Deus começou a olhar para aquele povo triste abatido que não estava mais assim e começa a dizer grandes coisas fez o Senhor por esses grandes coisas fez o Senhor por esses grandes coisas fez o Senhor por esses eles começaram agora a declarar os feitos do Senhor na vida dos israelitas querido eu quero profetizar que lábios que amaldiçoavam vão declarar os feitos do Senhor na tua vida que lábios que profetizavam mentira vão declarar os feitos do Senhor na tua casa onde o povo passava celebrando saindo do cativeiro eles diziam grandes coisas fez o Senhor a eles grandes coisas fez o Senhor a estes os inimigos tem que reconhecer que Deus é na minha vida e na sua vida os povos tem que reconhecer os milagres de Deus na sua vida e você também tem que reconhecer eles diziam as outras nações grandes coisas fez o Senhor a estes agora eles repetem grandes coisas fez o Senhor a nós não basta as pessoas reconhecerem eu acho interessante pastor Félix que as vezes o ímpio olha para mim e diz você é um homem de Deus e eu não consigo ver como um homem de Deus as pessoas olham para você e diz como você é abençoado você olha e não consegue ver como abençoado como não sabe muitas vezes eu não consigo ver eu estou como a síndrome de Gideão quando Deus chama ele ele fala quem sou eu eu não passo de um cão eu não passo de um nada olha eu não sou nada quem sou eu Senhor eu não sou nada para se lembrar de mim muitas vezes nós somos assim Deus nos vê um potencial Deus faz milagre nós não reconhecemos milagres as pessoas reconhecem eu daria tudo para estar no lugar dele eu daria tudo para ter um casamento desse eu daria tudo para o meu esposo na igreja para ele estar na igreja e nós não valorizamos Deus quer que você valorize os milagres que ele tem feito na tua vida ele tirou celebre ele fez celebre ele abriu a porta celebre quanto ingratidão nós temos irmão nós não sabemos celebrar nos alegrar com aquilo que Deus tem nos dado sabe irmão Deus fez um milagre amém ah irmão Deus abriu a porta irmão celebre celebre você já viu o jogador fazendo gol irmão você já viu o jogador fazendo gol irmão e não celebrar é a alegria dele é a alegria dele irmão meu colega meu ele foi no estádio ele é flamenguista e o sonho dele era entrar no estádio ele falou irmão Fernando quando eu entrei naquele estádio na final Flamengo jogando você não acredita Fernando não era estádio novo não aquela arquibancada que tremia tudo que a galera descia com a geral quando eu cheguei lá ele falou me arrepiou eu comecei a tremer eu nunca vi aquilo lá na minha vida as pessoas chegou a galera lá a jovem chegou a falar e foi chegando as torcidas e foi começaram a bater Fernando parecia uma guerra tremia o estádio começaram a cantar começaram a cantar começaram a cantar irmão eu não estava nem pensando porque eles estavam dando aquilo comigo eu já voei eu sou doidão eu já pensei eu dentro da igreja eu culto no louvor e eu só eu falei é igual tem gente que muda você acha que não eu já vi gente mudar de lugar porque eu grito eu grito eu grito também sabe por quê? eu comemoro as vitórias de Deus na minha vida só quem esteve na Babilônia sabe o que Deus fez por isso ele grita por isso ele canta eu estive lá e não quero voltar nunca mais por isso que eu celebro a Deus o Deus que me libertou o Deus que me tirou e eu canto a ele e digo ele seja dada toda honra e toda glória e todo louvor grandes coisas fez o Senhor na minha vida na sua vida por isso nós devemos nos alegrar e exaltar a ele nessa noite levantes comigo nessa noite levantes comigo nessa noite adore a ele adore a ele tem alguém comigo aqui nessa noite tem alguém aqui sentindo a presença de Deus você sente a presença de Deus será que só eu sou aqui Senhor? o Senhor está neste lugar eles dizem assim trazem-nos outra vez Senhor do cativeiro como as correntes do neguebe e eu encerro aqui como eles pediam pastor volte Senhor a trazermos de novo volte a dar-me alegria Senhor como as correntes do neguebe o neguebe o pastor pregou aqui alguns anos atrás é uma região seca que não dá nada você olha tudo seca eu não sei se no dia o pastor passou um vídeo não sei se o senhor passou um vídeo eu acho eu lembro essa pregação do senhor seca não dá nada irmão você olha não dá nada pelo neguebe ela não é montanhosa não é montanha não é uma região deserta não dá nada planta não dá fã não dá nada quando chega na época da chuva as torrentes de água elas começam a chover lá nas montanhas pastor começa a chover lá nos montes lá pro lado de Hebron do sudeste perto do mar morto e começa a formar ribeiros rios e esses rios vão se juntando e vão formando o rio maior e vem uma torrente com ondas muito fortes até perigoso você ficar que você é carregado é levado e pode morrer essas ondas vem descendo e vem trazendo tudo pedra vem limpando e vem lavando aquela seca a sequidão todinha vem lavando aquela terra você entra na internet e você vê torrente neguebe vai lavando tudo depois de alguns dias não tem nada mais seco você olha e tem um jardim grama plantas sobre tudo aquilo ali é eles dizendo o Senhor o Senhor restaurou a nossa alegria e nós queremos ser como neguebe não queremos ser terra seca mas queremos as torrentes do neguebe invadindo a nossa casa e trazendo o vidro diga aleluia diga glória a Deus você não está vendo mas eu creio irmãos que está vindo chuva já e vão vindo torrentes de bênçãos sobre a tua casa sobre a tua família há torrentes de Deus entrando na tua casa na tua vida eu quero abençoar a tua vida eu quero abençoar a tua casa aleluia você quer louvar Fabíola? segura um pouquinho amado eu quero orar por você o Senhor me dá razão para sonhar para cantar ele me dá razão para prosseguir o Senhor reanima as minhas forças como aquele bebezinho que está ali a mamãe brincando ele rindo chorando não sabe de nada como é caro o leite como é caro o fralda ele não está nem aí ele sabe que tem uma mãe que dá ele sabe que tem um pai que provê Deus está dizendo para você se alegre você tem um pai você não é bastardo você é filho eu provejo para você você olha o soia olha o arroz está dizendo meu Deus Deus está dizendo eu estou contigo está difícil meu irmão não está fácil para ninguém não Deus está contigo quando você pegar o carrinho pode cantar tá irmãos quando você pegar o carrinho do supermercado você vai lembrar dessa palavra você vai pegar ele vazio você fala não vai deixar talvez não dá para colocar tudo aí você vai falar eu vou sonhar aí você vê ele cheio você quer que Deus realiza? nós estávamos aqui num culto aqui na tarde da benção e a irmãzinha estava sentada ali eu devo ter que ir hoje o sonho dela era entrar no supermercado e levar o carrinho cheio para casa ela não sabia nós estávamos aqui e o pregador pregando falou olha o teu sonho Deus vai realizar hoje ele não falou qual era o sonho quando o culto terminou uma irmã que estava lá atrás chegou e falou serva do senhor eu não sei o que você está passando mas Deus falou comigo para botar você dentro do meu carro e levar você no ok ela falou quando ela foi ela deu o testemunho aqui e aquela mulher foi saiu da igreja e foi no ok e foi enchendo aquele carrinho foi enchendo aquele carrinho ela falou meu sonho quando eu entrei na igreja eu falei para Deus eu quero o senhor levar um carrinho cheio de fogo para minha casa para minha família para os meus filhos simples para você mas para ela era um sonho simples para você mas para ela era um sonho Deus é um Deus que realiza sonhos e ela falou bem assim foi a maior alegria da minha vida porque Deus ouviu a minha oração Deus está ouvindo a tua oração eu vou orar por você vamos louvar te louvarei não importa senhor as circunstâncias não importam as circunstâncias te adorarei adorarei você pode fazer assim somente a ti senhor somente a ti somente o senhor pai nos faz sonhar novamente te louvarei te louvarei não importa não importam as circunstâncias te adorarei adorarei somente a ti somente a ti Jesus eu vou orar por você põe a mão no seu coração aí diga aleluia ele está aqui ele é o Deus que quebra o cativeiro ele é o Deus que liberta ele é o Deus que ainda faz milagres ele é o Deus que realiza sonhos ele é o Deus que alega o meu e o seu coração e nesta noite há uma palavra de Deus aqui neste lugar nesta noite nós estamos debaixo da palavra do senhor pai nós queremos voltar a sonhar nós queremos voltar meu Deus a sonhar e não ter pesadelos meu Deus muitas pessoas aqui talvez estão tendo pesadelos mas nós queremos profetizar nessa noite que esses pesadelos vão se tornarem sonhos sonhos de vitórias sonhos de portas abertas casamento restaurados sonhos meu Deus da tua mão operando milagre na área da saúde sentimental sonho meu Deus em nome de Jesus Cristo das cadeias do inferno caindo no meio da família e essa maldição recuando agora no poder do nome de Jesus Cristo eu profetizo alegria dentro dessa casa eu profetizo alegria dentro deste lá dentro desse casamento eu libero o poder da palavra do senhor agora em nome de Jesus Cristo agora em nome de Jesus Cristo todo ferrolho toda maldição toda seta do inferno toda enfermidade todo demônio escondido através dessa enfermidade agora vai saindo em nome de Jesus vai caindo por terra agora todo caroço todo problema no osso todo problema no coração todo câncer em nome de Jesus Cristo agora pai vai visitando agora senhor visita o Samuel agora no hospital visita Alice visita meu Deus em nome de Jesus Cristo agora os pedidos de oração colocado no grupo ministerial agora nós liberamos cura agora sobre o corpo dessa pessoa aonde você estiver a mão do senhor vai alcançar você e agora seja curado seja liberto em nome de Jesus todos os demônios que amarra todos os demônios que prime agora em nome de Jesus Cristo agora soltem agora em nome de Jesus essa vida sai dessa casa sai dessa família eu libero a benção de Deus sobre a tua vida eu libero a alegria do senhor sobre o teu coração a tua alma e o teu espírito agora eu abençoo a tua vida e profetizo o milagre do senhor agora na tua casa na tua família em todas as áreas eu profetizo portas abertas do senhor portas de emprego agora eu profetizo notícias boas batendo a tua porta eu profetizo a alegria do senhor chegando a paz do senhor se restabelecendo na tua casa agora no poder do nome de Jesus você que crê levanta a tua mão e diga assim eu recebo os sonhos de Deus a alegria de Deus sobre a minha vida nessa noite eu recebo tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e eu declaro com os meus lábios eu declaro com os meus lábios que eu sou filho e filha de Deus e eu coloco sobre a minha vida todas as promessas que o senhor tem para mim eu trago a existência nessa noite e eu declaro sobre a minha vida eu declaro sobre a minha casa sobre a minha família que toda obra contrária do inferno é rejeitada agora eu abraço agora a vontade de Deus para a minha família e a partir de hoje eu sonho os sonhos de Deus eu vivo os sonhos de Deus e eu creio que cada um deles irão se realizar para a glória para a glória de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo levanta tua mão e aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus Pastor Cláudio